Oi gente, voltei. Vamos agora a um produto que eu queria dar uma dica bafo pra vocês, o produto é maravilhoso, usei direto e reto, tá? Eu viajei, fui pra praia, né? E... enfim, fiquei as minhas férias lá e tal. E aí, é aquela coisa, né? Eu não gosto de andar com a cara lavada, enfim, aquelas coisas todas. Eu usava de vez em quando protetor solar com cor, eu não vou mais à praia, é muito difícil, é na beira da praia, propriamente dito. Eu vou dizer pra vocês que eu não botei o pé na praia, né? Não vou. O fato de estar lá já é pra mim uma coisa fantástica, maravilhosa, não tem mais saco de ir pra beira da praia. Mas enfim, vamos lá. O que eu queria mostrar pra vocês? Produto By Calita, novidade, tá? É novidade mesmo, porque não faz muito o que ela começou a trazer, faz bem pouco tempo. E o produto é fantástico, é esse aqui, ó. É o Revlon 2 em 1 da linha Colorstay, tá? O que que é isso aqui, gente? Isso aqui é o arraso em potinho. Vou abrir e vou mostrar pra vocês como é que funciona isso. Isso aqui, ah, quando a gente consegue abrir é ótimo, porque a tampa é dura pra chuchu. Isso aqui é o seguinte, gente. Aqui, olha só que bacana isso. Começa assim, ó. Essa parte de baixo é uma base. Não é nem mousse, é tipo um... As mais... as jovens há mais tempo, que nem eu, vão lembrar do famoso pancake, né? Que as nossas tias e avós usavam, que é uma base sólida, né? Que tu passava... Era um creme duro, assim. E tu passava... No rosto, e era uma base, né? Depois vieram as bases líquidas e tal, com uma... Por quê? Por causa da cobertura mais suave. O pancake deixava a pele muito pesada, com a famosa cara de reboco, né? E o pancake, ele craquelava muito, porque a tendência dele era ressecar. Claro, isso há muitos anos atrás. Bom, agora essa coisa de pancake meio que tá voltando, assim. Eu já tinha visto em outras linhas e tal. But, a Carlita trouxe esse pra testar. E eu comprei pra viajar. Por quê? Porque, gente, é muito prático isso aqui. Porque tu leva só um primerzinho, né? Ou um protetor, com cor, ou em color. E passa isso aqui. E aqui tem tudo. Tudo numa embalagem só, compactado. Isso que eu quero dizer. Não precisa levar o potinho, o tubinho do corretivo separado, da base. Que às vezes quebra, bate, a mala vai e volta. Isso aqui tu pode levar na bolsa, inclusive, pra evitar quebras e acidentes. Bom, vamos falar dele. Aqui é tal da base, né? Dura ali. Que vocês podem ver, ó. Não cai, não tem... É... É sólida mesmo. Essa cor aqui é sun beige. Tá? Não é a beige mais clara. É a... É um beige... Começando a ser intermediário. Por quê? Não é tão claro, nem tão escuro. Não fica fantasminha. E também não fica destoando aqui, no meu caso, que sou bronze palmito. O bacana da embalagem. Aqui, ó. Na bunda, embaixo, ele vem com espelho. Tá? Um espelhinho. E o luxo só, uma esponja pra aplicar. Como vocês podem ver, a minha esponja está limpa, porque ela não foi usada. Ele tem... Até tem que cuidar... Ele tem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ter. Dá pra ver. Ele tem furinhos aqui, ó. Pra esponja respirar e evitar mofo. E isso pode ser reaplicado em qualquer lugar, qualquer hora. Por isso que eu digo, é fantástico pra vocês levarem na bolsa. O tamanho dele é extremamente compacto. Ele cabe na mão. E vem uma quantidade, não vou dizer muita de produto, porque olha aqui, ó. Mas é uma quantidade razoável. Mas agora vem o pulo do gato. Ele vai durar horrores, porque ele rende demais. E agora... Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou aplicar em primeira mão pra vocês. Tá? Eu, Marcia, né? Porque já deve ter vídeo pulando aí na internet. Vídeos estrangeiros exclusivos. Eu não sou fã da esponja. Tá? Pra começar. Eu não sou muito fã de esponja. Então, eu fiz vários testes. Testei com vários pincéis, tipos de pincéis. Inclusive, testei com outras esponjas, né? Não quis usar do estojo. Porque, como eu sempre digo, é que nem o pincelzinho mequetrefe. Eu guardo pra uma emergência. Então, o que que eu fiz? Eu testei com vários pincéis e tal. Aquela coisa toda. E descobri um que funcionou à perfeição. Melhor que qualquer outra coisa. Que é esse pincel aqui, ó. Tá bem sujo, por sinal. Mas eu deixei ele sujinho mesmo pra mostrar pra vocês. Esse pincelzinho aqui, gente, é um kabuki. É um kabukinho. Eu tenho alguns anos já. De base, né? Ele é da XZ, esse pincel. Eu paguei, na época, alguns anos atrás, eu paguei... Acho que cento e poucos dinheiros. Não é barato. Não é mesmo. Mas ele é fantástico. Ele funcionava, sempre funcionou. Deixa eu ver se eu acho... Ah, deve estar aqui no cabinho. Tá aqui, ó. Tá aqui no cabinho, tá? Da XZ, daqui, ó. Ele é pequenininho, né? Cabe em qualquer bolsa, qualquer estojo. Enfim, ele não é muito... Ele é muito firme. Ele é muito duro. As cerdas são bastante macias. Mas ele é extremamente compactado, ó. Vocês podem ver. Pra quê? Pra aplicar qualquer produto. Ele desliza muito bem. Mas ele funcionou à perfeição com isso aqui. Agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver. Tá? A gente passa assim. Já vou aplicar pra não perder tempo. E pra vocês verem o rendimento do produto. Outra coisa. A cobertura dela é fantástica. Cobertura dela é muito boa. Claro, gente. Não vai fazer milagre. Né? Vamos lá. Agora já vamos aplicando. Não vai fazer milagre, tá, gente? Milagre é como eu sempre digo. Mas ela é espetacular. Agora vocês vão ver. Olha aqui, ó. Outra coisa. Ela dura muito. Ela resiste muito bem ao calor. Gente, usei agora no verão. Né? Ela resiste muito bem ao calor. Por horas e horas. Tá? Chega lá no final do dia. Ela tá desmanchando um pouquinho. Mas... Ela resiste muito bem. E olha, gente. Vocês me conhecem. Vocês sabem. Que eu tenho marcas de acne. Marcas de manchas da idade e tal. É difícil eu gamar num produto de primeiro. Vocês vejam como o pincel... E outra coisa, né? Ele não fica retendo muito o produto. Ele realmente cumpre a função dele esse pincelzinho, né? Ele espalha muito bem. Já aproveita e dá uma massageada, né? No carão também. Podem ver que ela já tá cobrindo. Aqui, como eu tenho mais marcas de acne e tal... Aí vocês vêm aqui, ó. Não precisa esfregar. Só bater. Ela permite construção de camadas, tá? Isso é uma coisa muito importante. Ela permite... Se tu não gostou de uma... Como no caso eu tô fazendo aqui... Uma parte que eu tenho mais marcas... Eu tô reaplicando um pouquinho mais. Ela permite isso. E ela aceita muito bem. Sem manchar, sem borrar, sem nada. A consistência dela, até vocês vão achar assim... Ai... Mas é... Não parece uma base mate. Na verdade, ela não se propõe como uma base mate. Mas pra mim, agradável, surpresa, ela fica. Ela fica bem sequinha, tá? Ela fica bem sequinha. E com... Um toque acetinado. Acabou a cara de reboco, meninas. Acabou. Olha só. Ela cobre muito bem, tá? Ela é espetacular. 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 Peçam pra Carlita trazer... Não sei se... Aqui no Brasil não tem ainda, porque... Eu acho que é relativamente novo isso da Revlon. Então... Talvez, como a Revlon costuma trazer os produtos, talvez venha pro Brasil. Mas é uma incógnita. Então... Essa aqui, quando acabar, já vou trazer outra. Claro que manchas muito escuras e tal... Ou cicatrizes muito proeminentes, ela não vai esconder. Mas ela vai ajudar muito. E o bacana é que ela dá uma cobertura muito natural. Dá uma aparência bonita a pele, ó. Vocês podem ver, tá com brilho. Mas não é um brilho gosmento. Não é brilho oleoso. É um acetinado. Pele de rica, né, gente? O que que eu vou dizer pra vocês? E eu me acertei muito com esse pincel aqui. Vai ser só ele pra aplicar. Não suja dedo, não suja nada. Ela pode ser aplicada com os dedos, com a mão. Ela aceita bem isso. Mas como ela vem com a esponjinha, que é um achado, né, gente? É aquilo que eu falei pra vocês. Ela já vem com a esponja, né? Então, já é só... Esponja, dica. Apliquem com batidinhas, tá, gente? Evitem de puxar. Com batidinhas fica melhor, né? Fica bem melhor. Deixa eu ver se não ficou falhado. Não. Dá até pra passar aqui, ó. Ó. Com o pincel sujo. Já passem aqui também, ó. No olhinho já vai funcionar como primer. Agora vamos ao corretivo, porque é um dois em um, né? Então vamos ao corretivo. O corretivo, gente. 1013, tá? O corretivo não vou falar assim. Maravilhas do chapéu, porque não é. Ele é bem suavezinho, tá? Quem tem olheiras muito profundas, agora eu vou aplicar. Eu vou usar esse pincelzinho aqui da... Esse aqui é o da MAC, eu acho. É, o 217, que é o Bombril. Ele serve pra tudo. Pra aplicar corretivo, pra esfumar sombra. Enfim, o cara serve pra quase tudo, tá? Corretivo... Ele é bom, tá? Como ele vem no duo, já combinando com a base. São cores que se complementam, então funcionam muito bem. Tá? Vão funcionar muito bem. Mas... O corretivo é assim, ó. Ele não é seco, graças a Deus. Pras meninas jovens, há mais tempo que tem ruguinhas, ele vai funcionar bem, legal. Tá? Ele só tem problema, ele não dura muito. Ele sai. Depois... Com o outro eu vou passar com o dedo, pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Ele não fixa... Ele fixa bem, mas é estranho. Ele meio que se dilui, assim. Depois de... De algumas horas. A resistência dele, a durabilidade dele é bem menor que a da base. E ele é um corretivo fininho. Olheiras muito profundas e marcas... Muito escuras. E marcas muito... Ele vai amenizar, mas não vai resolver. Tá? Ele cobre, mas, ó. Ele não resolve. Ele ajuda. Ele ajuda, né? Já melhorou bastante aquele carão de... Choque de monstro de manhã cedo, ninguém merece, né, gente? Eu já fiquei com uma cara melhor. Então... Então, o corretivo que é bom, mas não é o bafo da base. Tá? Mas como é um bônus, vamos dizer assim... Né? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Aí, vocês querem ajudar? Deem mais uma esfumada, assim, ó. Aqui nessa linha, pra misturar bem base com corretivo. Ó. Podem ver. Sobe um pouquinho aqui. É, gente. A cobertura dela é maravilhosa. Usei direto e reto na praia, tá? Pra sair, pra passear, pra andar no dia a dia. A cobertura é muito natural. Depois que ela assenta... Parece que você não tá usando nada. E fica com uma pele linda. Gente, amei. Bom, a Revlon já tinha essa base aqui. Que é a única que no calor senegalês é o que eu tô usando. Né? Que é a base mousse deles. Que é a única que tá resistindo. As outras minhas de marca, nenhuma tá aguentando o nível de calor que nós estamos aqui em Porto Alegre. Então, essa da Revlon eu tô usando direto e reto. E agora... Só que essa da Revlon tem cobertura alta. Cobertura bem mais pesada. Essa aqui é a cobertura mais suave. Mas olhem só, gente. Pelo amor de Deus, né? É um achado. É um achado. Ela regula mais ou menos... Eu nem sei quanto é que... Não, ela tá em torno de... Entre 80 e 90 dinheiros, tá, gente? É... Não é... Não é assim baratex, né? Mas vale muito a pena. Eu recomendo as meninas que estavam comigo na praia. De peles diferentes. Pele seca. Pele... Todas testaram. Pedi pra elas testarem, né? Todas amaram. Inclusive, já tem encomendas pra Carlita. Porque elas enlouqueceram. Porque fica realmente muito natural. E muito bonita a pele. Serve pra meninas de qualquer idade. Jovens, bem jovenzinhas. Jovens há mais tempo. Enfim. É um produto espetacular. 5 estrelas. Aprovadíssimo. Recomendadíssimo. E prático, né, gente? Olha aqui. Leva na bolsa. Pra viajar... Não vou mais viajar sem isso aqui. Porque é maravilhoso. Né? Então... Agora com a cara direita, né? Agora sim, né, gente? Agora podemos tocar a vida. Agora tá tudo certo no mundo. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado da dica. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.